Muito bem amiguinhos, parece que já estamos ao vivo, está tudo em ordem, me avisem também se o áudio está legal, porque, enfim, a primeira transmissão para valer que a gente está fazendo, aqui é um esquema meio gambiarra até que eu fiz com o headset que eu tenho em casa, vamos ver se roda tudo legal, e bom, a gente vai começar mostrando aí o Sonic Lost World, que é um jogo exclusivo do Wii, do velho rival da Nintendo, o Sonic, e bom, aqui eu já estou um pouco mais avançado no jogo, porque eu já estou jogando ali alguns dias para não fazer feio aqui no streaming, e também porque eu estou fazendo análise para o World Jogos, mas para contextualizar um pouco, eu vou mostrar a primeira fase do jogo, que é bem bonita, tem aquela pegada meio Green Hill Zone, e até é bacana que em vez de usar o atalho, eu vou navegar aqui pelo mapa, eu posso andar aqui pelos hexágonos e tal, como se fosse um tabuleiro, mas se eu apertar no direcional digital, ele vai navegando só entre as fases, bom, vamos lá para a primeira fase, aqui, Wind Hill Zone, normal play, bom, para quem acompanhou já há algum tempo os trailers e novidades do Sonic Lost World, é curioso que nesse jogo o Sonic ele anda, você tem que segurar o gatilho da direita, no caso do ZR, né, para fazer ele correr um pouquinho mais rapidinho, o Locan também volta, como você pode ver aqui nas joaninhas robôs, e rola um esquema meio automatizado também, você pode tocar o terror aqui com o Locan, opa, ó, aqui, tá, 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 destruiu um monte de coisa, ó, quantos bichinhos, que legal, tá, vamos pelo caminho de cima da fase tubular, que ele é mais bonito, uou, como a primeira fase tem um monte de tutorial pipocando na sua tela, né, como deu para ver, tomar cuidado com os espetos, pá, vê que o Sonic ele escala, ó, já peguei um dos anéis vermelhos, aliás, acho que esse anel vermelho eu não tinha pegou antes, e ó, é legal que dá para explorar esse outro lado, né, nessas fases meio circulares, opa, pegar a argola, você vê, aqui, no meio da fase você encontra algum desses tanques onde estão presos os bichinhos, não é só no final da fase nesse jogo, a música você vê que é bem animadinha, o som tá legal, são 25, ó, eu tô com um esquema aqui meio fone de ouvido e o headset preso no fone, vão me avisando aí que vocês estão me ouvindo dritinho, ó, opa, espero até que a qualidade do streaming seja ajudando também, porque como manda tradição, o Sonic é um jogo bem rápido e ó, você vê que dá para explorar bastante as fases, opa, vamos correr aqui para ele conseguir subir a árvore e pegar a vida, uou, ai, droga, errei, acho que agora vai, ó, tá difícil, vamos dar uma explorada aqui para ver se a gente acha alguma coisa secreta, ai, ah não, aqui já vai ter outra mola que me leva para o próximo mundinho, que aqui tem, assim como nos últimos jogos 3x do Sonic, tem de monte essas, dos anéis vermelhos, né, ah, no ZR ele corre, no ZL, o L2, ele dá o spin dash, uou, vamos soltar aqui mais bichinhos, aqui esse Sonic introduz o lance do parkour, mas eu vou ser bem sincero, aqui no Wii U não funciona muito bem não, no, ah, assim que pega a vida, maneiro, na versão de 3DS do Sonic World é um pouco mais explorado esse lance do parkour, opa, ah, você pode ver aqui esses cristalzinhos, é porque o Sonic Lost World traz de volta alguns poderes do Sonic Colors, que é um jogo bem bacana, inclusive, pro, pro primeiro Wii, não pro Wii U, quer dizer, também roda no Wii U, né, porque dê, mas vamos em frente, vai, tô enrolando demais, pá, pá, vê que tem uns ângulos dramáticos, como rola no Sonic Generations também, queria achar as outras, as outras argolas vermelhas, mas tá difícil, ah, bom, uma delas é com esse sininho, ó, você pega o sininho, tem que segui-lo, ativar ele, opa, e atrás dele de novo, ó, vem cá, filho, ó, e aí quando você pega tudo ele vira um anel vermelho, é que esse anel vermelho eu já tinha, ixi, caiu tudo, tururururu, tururururu, pux, não, antes a gente, chegando ali do outro lado do tubo, tem um tubo, entre aspas, né, tem uma mola que já me levou pro próximo planetoide, mas vamos dar uma explorada aqui, porque, ó, tem um monte de bichinho pra soltar, um monte de argola pra pegar, é, um Sonic aí meio Mirror's Edge, né, escalando paredes, e te falar que é um conceito, ah, mas o anel vermelho, maneiro, pux, e te falar que esse é um conceito, do parkour que acho que pode ser muito explorado ainda no Sonic, ainda mais aí com a nova geração vindo, né, quem sabe não consigam fazer mundos ainda maiores pro Sonic, acho que seria muito legal, vamos lá, vamos em frente, ah, essas nuvens são meio chatas, porque aí o Sonic só fica pulando, aí tem que, tipo, pegar impulso, assim, acho que dá uma quebrada no ritmo, não é legal não, mas vamos lá, vai, ó, mas aí quando você pega o impulso direitinho, que é apertando o botão de pulo, que é o A ou B, bem, na hora que ele encosta na nuvem, ele pega esse voo, super impulso, opa, vamos lá, ele vai na mola automático, aí, ah, meio free falling, o que que o tutorial vai me ensinar, ah, ah, legal, eu posso descer mais rápido assim, ó, uxi, olha, um canhão dourado, não lembro de ter visto, ah, meu Deus, não lembro de ter visto esse canhão antes, vamos ver, ou essa minha memória que me engana, ó, ai, tá, ganhei uma vidinha, pelo menos, nossa, fiquei tonto até agora, ai, tá difícil, que boa, garoto, ai, que burrico, sei que às vezes o Sonic fica meio incontrolável, ai, quase que eu morro, opa, ai, tá acabando o tempo, nem me liguei que esse jogo tinha tempo, ah, bom, cheguei no final da fase, e, ó, você comentou aí, Sam 25, que parece ser um bom jogo, e de fato, é um jogo bem legal, é muito bonito, como você deu aí, pôde ver pela primeira fase, é, ah, ó, abri uma fase de bônus, porque eu peguei mais uma moeda vermelha, uma argola vermelha, só tá faltando uma nessa fase, mas depois a gente procura. É, tem alguns problemas ainda, né, a SEGA ainda não conseguiu resolver de vez todos os problemas dos jogos do Sonic em 3D, mas é legal ver como nos últimos anos eles estão conseguindo manter uma média de jogos muito bons, a média tá muito boa. Aí os caos, eles vão me dando algumas missões, mas, ó, agora vamos, vamos adiante, eu tô no mundo 4, já, a Frozen Factory, tô na última fase do mundo 4, na verdade, vamos ver se consigo passar dela um mundo de neve, ó, essa daí é uma das, é, uma das vilãs do jogo, né, tem os Deadly Sex, que são os malvadões aí, mas a historinha, assim, tem um pique meio desenho de sábado de manhã, sabe, é bem, bem leve, bem infantil, não que atrapalhe, né, mas, enfim, a gente já viu enredos mais, mais elaborados em Sonic. Pô, já teve até um RPG de Sonic, né, que era muito, que é muito bom, aliás, pro DS, eu tenho aqui, foi feito pela Bioware, ah, que legal, dá pra ver aqui, o Sonic Lost World não é só em 3D, tem fases também em 2D, tem fases também em 2D, vai, vai, tá pegadinho isso aqui, aí, sei lá, porque, nessa fase o Sonic dá essas piruetas só porque ele tá patinando, já deve ser treinando pros jogos de inverno de SOT, aí, boa, garoto. Ah, agora entendi. Se eu vou andando, eu consigo pular normal, mas se eu corro, aí ele dá aquele pulo pirueto. Boa. Vai, guri. Ai, não, volta, volta. Ai, perdi os bichinhos. Ai, droga. Tá apanhando os bichos aqui. Às vezes o Sonic, ele pode dar esses... Ah, ele chuta também, o Sonic é cheio das habilidades. Ah, boa. Putz, Felipe, fio. Não, não sei dizer se é melhor que o Generations, eu acho que não. Porque o Generations tem muito aquele apelo do Sonic gordinho, né, o Sonic retrô. E são fases... Ai, cacete. Ó, você vê que o jogo ainda tem algumas daquelas armadilhas, né, você tá correndo, feliz. Mas, então, o Sonic Generations tem muito daquele apelo retrô, né. Você jogar de novo na Green Hill Zone mesmo, ou na Chemical Plant, nas fases do Sonic... Ai. Nas fases do Sonic Adventure Room, é muito legal. Pô, tem aquela baleia correndo, vindo atrás do Sonic. Até hoje eu acho uma das cenas mais marcantes, assim, de qualquer jogo. Na época, quando apareceu no Dreamcast, era muito forte, né. Ai, pô, passei batido pelo anel vermelho. Boa. Então, assim, não acho que é melhor que o Generations. O Generations ainda é mais legal, porque tem esse apelo nostálgico. Mas, pra quem quer uma aventura nova do Sonic, e sei lá, às vezes tem um Wii U meio encostado aí. É um jogo bem legal. Ó, agora voltamos aí pra mais uma etapa 2D. Ó, desossei. Ó, esse aqui é Total Chemical Plant, né. Ai, droga. Ó, fica indo na pressa, né. Ah, dá pra pegar o anel de 10 ali. Ó. Várias argolas. Viram essas argolas de 10? Eu... Não sei se vocês vão lembrar, ou se viram na época. Tinha um jogo de tabuleiro do Sonic que venderam aqui no Brasil. Eu... Eu tenho. Eu jogava com o meu irmão quando era moleque. É meio... Não, não era ruim. Era legal. Olha, que legal. Não sabia que o Sonic tinha habilidades de parkour tão boas. Ai. Bom, os francos e barrancos a gente foi ali, né. Vai, garoto. Puxa. Que setinha, Felipe? Ai. Mas, ó, é legal você ver como o jogo é bem variado também. Ai, que vacilo. Daqui a pouco eu vou levar game over aqui na frente de todo mundo. E aí, muito provavelmente, no final dessa fase vai ter... Ah, meu. Tô nem ficando essas pirueta. Pô, galera de BH em peso, hein. Acompanhando aqui. Ai. Valeu mesmo aí pela companhia. Putz. Ó, desculpe, galera. Não tô concentrado direito. Game over. Que feio. Mas eu ganho umas vidas aí. E bom. É... Ó, o jogo tem esse esquema de, tipo, você ganha itens dos outros MIS. Mas, pra ser bem sincero, você quase não usa isso. Pô, Felipe Fiosi, você entrega a nossa idade, ó. Coisa de quem tem quase 30. Ai, que burro. Dei... Quit. É difícil jogar e conversar ao mesmo tempo. Ó, antes de tentar de novo aquela fase, pra não ficar repetindo, eu vou mostrar aqui uma outra fase bem legal, que é de Cassino. Que, aliás, me lembrou muito o Sonic Adventure. Ó, você vê que o Locon, às vezes, não é tão bom quanto deveria, né? Ah, beleza. Ó. Aí, ó. É legal que, assim como no Sonic Adventure, a fase de Cassino tem uma parte de pinball. Que, pra ser bem sincero, acho desnecessariamente difícil, porque eu não sou muito bom em pinball. Essa primeira até é de boa. Mas, depois, tem uma outra que, putz, eu demorei pra conseguir. Mas, eu cheguei na pontuação, daí abri o caminho. Agora, só eu conseguir jogar a bolinha lá. Se o Sonic estiver vendo isso aqui, deve estar com uma vergonha danada, porque eu não consigo lidar com essas tecnologias primitivas do pinball. Ai, cacete. Ah, agora vai, agora vai. Porque ele cai ali, e boa. Caiu direitinho, ó. Aí, a gente vai pra segunda parte da fase de Cassino. Ó, dá pra pegar uns detalhes muito loucos aqui. Te falar que esse lance do parkour ainda não dominei. E o jogo não se digna muito a explicar. Aí, ó, a gente pode chutar o bicho ali no outro. Aqui, pronto, a gente vai ter outro pinball. Ah, não, não. Um dado gigante, meu Deus. Meu, tem hora que você nem consegue acompanhar direito do Sonic, né? Ai, cacete. Um negócio legal que eu tava vendo na internet, parece que tem umas fases mais avançadas, ou secretas, não sei. Ah, consegui. De... baseadas no Nikes. Então, pros seguistas aí de pontão, pra turma mais da nostalgia, é mais um outro atrativo, né? Nesse Sonic Lost World. Pegar umas argolas, porque, né? Ah, já estamos chegando no final da fase. Aí, sempre no final da fase, você tem aí uma cápsula com bichinhos pra detonar. E, de quanto mais longe você pula e acerta, mais pontos você ganha. Mas eu sou ruim nisso, então, eu não ganho muitos pontos. Bom, tô com bastante vida. Vamos ver se agora eu consigo ir com mais calma aqui na fase que eu travei. Vamos pular o filminho. Ah, pode crer, Felipe, eu mostro sim. Aí. Mas falar que o Hub, dessa vez, não tem nada de muito especial, não. Então, por exemplo, no Sonic Generations, acho que era mais legal o Hub. Mas a gente dá uma olhada, assim. Ah, vou pegar uma olhada aqui, né? Porque do jeito que a coisa tá, eu vou precisar. Ó, esse queima aqui no gelinho aí andando, pra não patinar. Ah, que saco esses bichos. Ah, que sacanagem, eu... Ah, morri. Será que eu consigo pegar de novo aquela vidinha que eu peguei antes? Boa, garoto. Legal que aqui o Sonic, ele... Se segura nas beiradas, né? Não! Boa, ó. Peguei a vida. Vida nunca é demais, né? Ó, o Sonic pulando. Ah, boa. Ó, agora fui pro, hein? Meu, que mentira. Eu devia conseguir matar aquele bicho, ó. Boa. 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 Ah, Halstein Olha Eu acho que tá mais difícil sim Que o Generations Primeiro porque ele traz um estilo Meio novo, né Pro Sonic Que são essas fases mais subulares Lembram muito Housepipes E boa parte do jogo é assim Ai E assim Pode ser uma impressão minha Mas eu acho que no Sonic Generations As fases do Sonic gordinho Eram um pouco mais fáceis Então, né Dava uma aliviada ali na dificuldade Enquanto as fases do Sonic moderno Eu acho que eram Demais focadas na correria Esse aqui tem um equilíbrio mais legal Então sim Eu acho que ele tá um pouco mais difícil Ai Ai, que bobeira Pô, é verdade Não acho que tem nenhum Sonic muito fácil não E o Sonic 4 Vocês gostam Do episódio 1 Do episódio 2 Porque são legais Mas Parece que tem algo estranho Não parece? Ai Nossa Boa Ó, já tô melhorando Não perdi tantas vidas Tá bem legal o jogo, né Jefferson Acho que capricharam Bastante mesmo No visual desse Vamos ver se consigo correr Ah O Sonic se agarra aqui Ó que malandrinho Matar esse bicho Pra não me enxugar o saco Ai E nessa linha de jogos bonitos É Acho que o Sonic Não, perdão O Super Mario No final desse mês Também vai fazer muito bonito No Wii Olha Parece que tem algo secreto Aqui em cima Ah Tô muito ligeiro Ai, não Bom Peguei uma pra Sobreviver Vamos ver Acho que foi Foi aqui, né Que eu morri na outra vez Vamos ver Agora eu tô com Um bilhão de vidas Vai Vamos dar uma desacelerada Garoto Ah, que sacanagem A bola apareceu bem Té, tê, 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 tê Ai Bom Entre mortos e feridos O Sonic sobrevive Nossa Que fase grande Ah, legal Corre o Sonic Olha Tá chovendo Tá chovendo a argola Ai Ah, que sacanagem Tinha que correr pro mesmo lado Vamos lá Valeu aí Valeu aí São 25 Na próxima Você continua acompanhando com a gente Ih, cai de novo Assim você não me vê Passando vergonha Caramba Vamos lá Vamos lá Ok Agora Segundo parafuso Parafuso não Isso aqui é uma porca, né Ai Ah, que sacanagem Quando chega no limite Ele começou a correr demais Esse jogo só tem para Wii U, Jefferson Tem uma versão para 3DS também Que tem uma pegada bem parecida Mas as fases são diferentes E, claro, o visual não é tão bonitão Ah, agora consegui É, pegar o anel vermelho Que está de graça aqui, né Pois é, né José Simesquita Finalmente chegou o momento do Wii U brilhar, parece Ah, que mentira Bom, consegui Vamos ver Talvez agora já seja chefe Não, não é Olha quantas argolas Meu Deus Acho que eu tinha que ter ido por cima Para pegar a última argola vermelha Mas tudo bem Ah, não, está ali Só porque eu falei, né Ah, entendi Que burro Eu tenho que usar os bagulho lá Como Os pistões Como plataforma Vamos lá Tem que ser rapidinho, né Boa Olha que legal Vocês acompanharam comigo ao vivo Aqui Eu, pela primeira vez Pegando as 5 argolas vermelhas De uma fase Acho que agora a gente vai enfrentar o chefe A chefe, né Era lá Até agora Para ser sincero Todos os chefes foram meio Fáceis demais Ó, já acertei ela Já acertei de novo Vai Acabou Já foi Simples assim Facil demais Esse chefe, né Um pouquinho mais de história Nesse momento da história Os O Sonic e o Tails Se aliaram ao Ao Robotnik, né Para vencer esses Chefões aí Então Josef Mesquita A jogabilidade é ok Ainda acho que Poderia ser melhor Mas funciona, sabe Não é frustrante Essa é aqui Dando lição de moral Na galera Vamos lá Para o próximo mundo Abriu uma fase de bônus Mas as fases de bônus São meio Chatas Aliás Vamos dar uma olhada Melhor Nesse hub Né, galerinha Como eu prometi Para o Felipe Phil Então Aqui a gente Abriu um mundo novo E assim Com o direcional Analógico Eu consigo navegar Livremente Entre os hexágonos Na verdade O jogo não tem muito Ah, achei uma vida Legal Pega uma vida Aqui são algumas fases De bônus Que você abre Pegando as moedas As argolas vermelhas Ó, por exemplo Aqui Nessa última fase Que eu fiz Eu abri uma, né Aqui Esse circo Que são minigames Um pouco bobinhos De pegar balões Putz, Alça A gente fala que eu era Do time do Mario Mas assim Eu jogava o Mario Sempre com um pouquinho De inveja De quem jogava o Sonic Também Tanto que depois Mais pra frente Quando Quando eu comprei Um GameCube Logo de cara Eu comprei Os dois Sonic Adventure Depois No Virtual Console Eu tenho O Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 O próprio Sonic 1 Cansei de comprar O Seemake Tenho no iPod No iPad Nesse ano Vai sair aquela versão 3D pro 3DS Eu vou acabar comprando Também Que eu tô ligado Mas De maneira geral Eu prefiro o Mario Acho que Mario Tem jogos mais variados E com uma qualidade Mais constante Mas eu lembro até hoje A primeira vez Que eu vi o Sonic 1 Putz, era numa TV grande Eu era moleque Pirei naquelas cores Na velocidade E bom De volta aqui ao jogo Outra coisa do Hub Você encontra Alguns caos E quando você fala com eles Eles te dão Missõezinhas Ah, pegue 10 argolas Com o Laser Cyan Não sei o que lá Isso aí Depois que você completa Você ganha uma recompensa Bom Vamos pra primeira fase Então desse novo mundo Schroem Wahahah . . . . Ae, mais uma senha de animação. Vamos começar a fase, Silent Forest, Zone 1, nossa que cenário bem colorido né amiguinhos, me lembra muito um dos mundos do Sonic e um do Master System, vocês lembram que tinha uma selva, um jacaré, ai caramba. O que que é o tutorial aqui? Ah, estão me ensinando a chutar, eu já sei chutar os bichos, ah, entendi. Ah, que fofo, tenho que soltar os braboleta. Pumba. Ó, legal que aqui pelo menos dá pra ver um pouco porque o Sonic chuta e tem um local normal também. Aqui eu vou primeiro e chuto, depois eu dou uma molinhada normal. Tem mais? Aqui. E acho que a última braboleta. Boa, Banjos 101. Acho que é uma boa pedida esse Sonic sim. Olha Raulstein, eu acho que as recompensas não são lá muito estimulantes, pra falar a verdade. Até depois dessa fase eu vou mostrar uma das fases de bônus, tipo, não tem a menor graça. Acho que eu tenho que chutar o cogumelo aí que ele joga. Legal, mas você vê como o jogo resgata alguns inimigos antigos. Ah, olha aí, mais um poder do Sonic Colors. Vamos até usar pra ver. É, esse daí pra controlar você tem que mexer o gamepad. É tipo, ah, ok, né. É legal que dá uma... Dá uma mudada... Pô, que saco. Não entendi. Morri todo. Ai. Eu tenho argola? Tô sem argola. Que perigo, gente. Morri. Vamos lá de novo. Ai. Cuidado com a lama. E do outro lado da fase tem alguma... Ai, tem lama. É aqui que está o poder, né? Vamos lá. Acabou. Pra ser bem sincero, nem entendi direito como que ele é controlado. Pô. Não abriu a fro? Olha, Alex Jacket, não acho que seja um jogo nota 5. Eu... Acho que ele tem muitas falhas mesmo, mas não é um jogo ruim. Assim... Você vê que é um jogo muito bonito. Um jogo super variado. Eu ainda quero chegar até o final, né? Pra ter uma opinião... Mais... Mais embasada e ver tudo que o jogo tem a oferecer, né? Mas por enquanto eu tô achando que é um jogo assim entre nota 7 e 8. Que segura aí um 8 fácil, ó. Ai. Me solta, cogumelo. Vocês lembram? Esse bicho era do Sonic... Sonic 3? Não. Sonic Uncles, né? Opa. Ai, que sacanagem. Pegar um aqui, pô. O importante é... Ai. O importante é não ficar sem a arzala pra não morrer, né? Vou usar o poder aqui porque ele tá tensa a coisa. Ah. Já tava chegando no final. Ah, espera aí. Desculpa, dei uma pausa aqui só pra ler seus comentários. O lance do Mivor... Olha, não acho que seja um tapa na cara do Generations. O Generations é muito legal. Quem não jogou, jogue. Ai. E o lance do Mivor, assim... Eu achei meio picareta a implementação. Meio que aleatoriamente você manda e recebe itens de outras pessoas. E assim... O jogo não te incentiva muito a usar esses itens. Sei lá, eu por exemplo, não usei muito e as vezes que usei não me ajudou tanto. Mas o tempo todo você ganha esses itens. Então logo você fica com o inventário cheio. Acho que assim, esse é um jogo muito legal pra quem tem um Wii U que tá meio parado. E quer jogar alguma coisa diferente e exclusiva. É... Ou sei lá, se você é muito fã do Sonic, meu, não tem nem o que pensar. Esse jogo é... É perfeito pra você. Ah, eu tô de vários bichinhos. Vocês viram? Ai! Não vi o jacaré. Meio pit for esses jacarés, né? Bom, vamos ter umas argolas aqui. Tô vivo. Ah, pocos. Bom, então, o Generations eu gostei muito. Mas eu também gostei bastante do... Do Colors. Na tela dos três que são exclusivos do Wii U, eu acho o Colors o melhor. Teve o Sonic... And the Secret Rings. Que... É ok. Pro começo de vida do Wii era ok. O Sonic and the Black Knight, que é muito estranho. Onde já... Funciona até. E eu acho um jogo bonito também. Mas é um jogo muito, muito estranho. E o Colors acho que achou o meio termo ideal. É, Lucas Locke. Tem umas coisas interessantes, novas, mas... Assim... Tem que ser bem fã do Sonic pra passar por cima. Ou simplesmente tá buscando algo diferente. Acho, por exemplo... O... O... O Super Mario... É uma aposta mais garantida. Se você só pode pegar um jogo... Eu esperaria o Mario sair pra ver como é que é. Sabe? Mas, de novo... Assim como o Mario, esse é um jogo que é exclusivo do Wii U. Que é um videogame que tá penando aí por falta de exclusivos, né? Quer dizer, tava. Que ultimamente... Recebeu... O... O The Wonderful 101. Que é sensacional. Também tô jogando. Aliás, é um outro jogo que poderia ser bacana pra um... Pra um streaming, né? Pô, Joseph Mesquita. Acho que vai ser sempre estranho, né? Ver o... O Sonic num videogame da Nintendo. E ainda mais um exclusivo, né? Ó... Tem um violzinho emo. É... 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 Ó... Isso é uma coisa que eu tenho achado bem legal nesse Sonic Lost World. Como as fases mudam bastante, né? De uma pra outra. Tudo bem que ainda tem uma temática meio floresta. Mas não é mais tipo... Ah... Floresta. Só. É tipo... Meio floresta e ruínas. Até tá me lembrando um pouco... É... A... A primeira fase do Sonic 4 Episódio 2. Aquela Sylvania Zone. Uma coisa assim. Gente, que isso. É... Ai... Porco, maldito. Morri. Pode crer. O Pikmin 3 também é sensacional. E é um dos jogos mais bonitos desse ano fácil. Toma essa, seu porco mecânico. Ai... Ai... Sacanagem. Isso porque o porco cai em cima de você e já te leva. Isso porque o porco cai em cima de você e já te leva. Tô quase sem vidas, hein amiguinhos. Mas... Torçam por mim. Ai... Nem vou tentar ir por cima porque do jeito que eu tô indo aqui... Vixi... Olha... Uma coisa que eu tenho gostado muito nesse Sonic. É que... É uma constante nos... Ah... Que poder muito louco, hein amiguinhos. Ah! É... Mais um inimigo clássico, né? Ah... Ah! 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 Mas tudo bem. Aqui não está dando para mostrar agora, mas se eu navego no Gamepad, eu toco nessas bolinhas que aparecem quando o Sonic vira nota musical. Bom, ok. Ah, esse inimigo aqui também é clássico, né? Do Sonic Nankos. Ah, que mentira, Sonic. Bom, pelo menos eu ganhei uma argola vermelha. Nossa, maroto nessa. O jogo está sem som? Sério? Pô, valeu aí, Josef Mesquita. Que bom que gostou do gameplay. Apareça mais vezes. Vamos, Sonic, nota musical. Nossa. É legal que até agora está saindo uma fase só 2D, né? Meu Deus, que é essa coruja do mal aí? Parece um Pokémon. Ai, que isso? Morri. Ah, vou roubar, vou pegar essa asinha que ela me leva para uma parte mais para frente do jogo. Que estranho. Ai, estamos sem som no jogo. Ai. Pô, game over. Vixe, pensa que vou ter que fazer a fase inteira de novo. Os sons são os clássicos, Lucas Locke. Ao menos a maioria. Bom, como eu morri, para não encher o saco de vocês com mais uma fase repetida. Eu vou mostrar alguma outra fase bonita, simpática. Deserto, nós estamos com a espécie de deserto. Essa aqui é legal, porque tem umas abelhas. Esse aqui é o mundo dos doces. Mas eu vou na fase tropical, porque eu gosto de praia. Deixa eu ver se eu descobri o que aconteceu com o som. Muito estranho. De fato, nós perdemos o som do jogo. Não sei o que aconteceu. Mistério. Mistério. Pois é, Alex Jacket. Ou eu que sou ruim mesmo, né? Preciso treinar mais antes de fazer essas transmissões. Voltou o som, né? Me digam aí. Ou não? Acho que voltou só por um momento, ó. Tá sem som desde o início. Vixe Maria. Que vacilo, ó. E agora? Tá com som? Ah, muito bem. Muito bem. Bom, agora vamos com som então, né? Pelo menos nessa fase. Pô, desculpa aí, galera. Achei que eu fui... Estavam ouvindo o tempo todo. Lembra bastante o Mário Galaxy, né? Ainda mais essa fase aqui. Peraí. 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 Boa. Vocês me digam aí se o som está ok, se eu ainda atirar meio zoado. Deixa eu dar um tapa aqui. Ai, o galinho, né? Ó, como corre, moleque? Ainda o som está bom agora. É porque uma hora eu contava alto aqui, aí estava vazando o microfone, enfim. Aí eu tinha muitas coisas para aprender. Ai. Mais aos poucos a gente acerta, né, meu irmão? Será que eu consigo entrar nessa galinha? Que demais! Eu não tinha visto isso ainda. Olha que legal. Eu entrei na galinha. No robô galinha. Pô. Ai. Que mentira, ele se machuca no robô galinha. Ah, mas é uma coisa que eu tiro. Eu nem sei da galinha. É, eu não sei o que que eu tiro. Tem uma pegada, meu irmão. Eu consigo rolar umas das outras galinhas. Não, não sei o que. Pô, agora que sai da galinha não tem como. Sai do tempo. Ah, eu vou sair da galinha. Ai, eu vou sair da galinha. Vamos lá. Pegamos argelitas. Ah, Lox, que rápida. Cadê o 1? Ah, não, é de trás do acidente, que burrico. Dá o zero pra mim. Ai. Um coco. Ai. Ah, ali estão as outras braboletas. Que brilho, o cabelinho roubou. Mas só mostra aí o quanto o jogo é variado, né? Ai, ó, ele tá me travando. Tá uma carangueja vomitante. Aí. O esquema de parkour poderia ser tão legal, mas acho que às vezes não vinga, né? Que brilho. Vamos soltar aqui uns bichinhos. Será que deu alto pra lenda, boys? Ai, cacete. Ai, tá obrigado da água. Só tem mais agrola. Não, não vai ficar a vida. Prefiro morrer do que perder a vida. Ah, mas... Borboletou-se. Borboletou-se no jardim. Ai, não faz isso, tio. Não faz isso. Talvez a gente não tenha uma, né? Ah, eu tenho cinco. É. E não sei contar. Ah, é mais movem. Depois dessa fase vocês querem ver mais alguma coisa do jogo, quem já tá chegando aí, acho que a gente já bateu uma hora de transmissão, né, todo mundo tem que dormir porque amanhã é um novo dia, acho que a gente já pode ir encerrando, né, então ao menos que vocês tenham aí algum pedido especial, sei lá, uma fase de bônus, olha ali quantas vidas pra pegar, que delícia, o ruim é que é meio tenso fazer esses pulos assim, mano, nem vou tentar porque, né, o que é isso aí, ah, umas galas vermelhas que eu acho que já peguei, é, acho que já tá todo mundo indo se recolher, né, tá perto, mas aí, qual a impressão de vocês gostaram do Sonic Lost World, né, e aliás, outros jogos que gostariam de ver a gente fazendo streaming, tem muito lançamento rolando agora no final do ano, né, que não falta jogo bão, por exemplo, eu especificamente tô jogando também o Assassin's Creed 4, Black Black Flag, que mais, eu tenho, tô jogando Batman também no PC, o Call of Duty é o Rodrigo Guerra Maravilha, oberço tá jogando, ó... Fase de Cassino, que é muito da hora, Hã, e a fase da outra vez, e ó, pelo... não da pra ver aqui, mas no mapinha aqui, se está no gamed, dá a entender que tem essa fase aí, E pelo menos mais dois mundos, mas vamos dar um chorinho já que estamos aqui, vamos sair do Sonic, vamos ver um pouquinho do Wonderful 101, já que estamos aqui né, a gente faz pelo menos uma missãozinha, olha o que está melhor, o Assassin's Creed 4 estou gostando bastante, mais do que o Batman, o Batman é legal, mas é mais do mesmo, não tem tanta inovação, Call of Duty não vi quase nada e para falar a verdade não sou muito fã de jogos de tiro, vou mostrar o que eu tenho para vocês aqui no meu Wii U, esse aqui é o meu videogame pessoal mesmo, estou jogando Pikmin 3 que eu tenho em disco, ali tem o Zelda Wind Waker, o Wonderful 101 que é o que a gente vai jogar, tenho também o New Super Mario Bros U, junto com o New Super Luigi U que eu comprei, tenho também o Pokémon Rumble Blast, porque eu consegui dois bonequinhos, então dá para jogar ali com os bonequinhos NFC, tem um monte de coisa aí só por download, algumas coisas retro, o Sonic, Monster Hunter e ali do lado tem um monte de jogo de Virtual Console, como vocês podem ver aqui, Mario World, F-Zero, Super Metroid, Street Fighter 2, Breath of Fire, Breath of Fire 2 né, o Game of Wario que eu achei meio decepcionante, e no Virtual Console do Wii que está escondido aí dentro do Wii U, eu tenho mais alguns outros jogos bem interessantes que a gente pode fazer vários streamings retrô aqui, até por ocasião do novo Zelda que saiu nesse mês né, para o 3DS, eu queria ver mais para frente fazer um streaming de Legend of Zelda Link to the Past do Super Nintendo, que é um dos meus jogos preferidos assim de todos os tempos, e tem no Virtual Console né. Vamos então para o Wonderful 101, jogar uma missãozinha aí. Puta, o jogo mais recomendado de Wii U até agora. Olha, bom, se você tem um Wii U, provavelmente você é um super fã da Nintendo, gosta bastante dos jogos da empresa, então acho ainda que o New Super Mario Bros U é uma das melhores opções, uma das mais garantidas. Ainda mais agora que tem o DLC, o Super Luigi U. O Wonderful 101 parece que tem me agradado bastante também. O Zelda, para quem não jogou o jogo no GameCube, é uma aposta imperdível. O Pikmin é muito legal também, mas é um jogo de estratégia, então não é certeza que vai agradar todo mundo. Mesmo que eu seja muito fã da Nintendo, talvez o Pikmin 3 não vale o investimento. Porque é 60 dólares, ou você traz o disco de fora, ou você compra na lojinha online, que é mais complicado. E bom, nesse mês, sai aí o Super Mario 3D World, que acho que vai ser ainda mais legal que o New Super Mario Bros U. Olha, vocês veem, eu tenho aí um pouquíssimo tempo de jogo, tenho acho 4 minutos de jogo. Se não me engano, até a missão que eu tô, é a mesma missão da demo. Mas, vamos lá. Eu já fiz a missão da demo, agora eu não lembro, pra ser sincero. Olha, sonho com um novo metragem pro Wii U, todo dia. Vamos lá. Blá, 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 blá. O jogo ensinando aí que eu posso comprar coisinhas. Next mission. Vamos lá, faz o turismo. Operação 001. Vamos lá. Valeu aí, House Team. Boa noite, cara. Tá. E agora estão nos atingindo onde é que se torna, com o ataque pré-emptido em uma cidade incrível. E nós não podemos deixar eles atingirem. A razão dessa cidade é a razão da nossa planeta, e também em uma defesa de defesa de terra. Eu vou morrer antes de eu ter a medida que eu coloquei. Queria que não é o visual mais... mais elaborado do universo, mas o jogo é bem bonitinho. Vamos lá, vamos lá... Basicamente eu vou ter que ir para algum lugar, dar uma porrada em alguém, imagina. Project Singer! E aí 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 Captain Newcase Quem é você? Alice McGregor Vamos lá, provavelmente eu vou apanhar um pouco Porque já faz algum tempinho que eu não jogo isso aqui Ah, isso aqui é o load, que legal, já posso treinando Um detalhe é que eu posso desenhar na tela, mas se eu quiser eu posso também desenhar com o analógico da direita Que acaba sendo prático, em algumas situações mais de tensão, tipo, ah, o que eu faço? Ah, de fato essa é a mesma missão da demo Posso quebrar aqui alguns pedaços do cenário para pegar uns itens Vamos lá, vai, não vamos enrolar Não só Pikmin com humanos, Denis Blum, são Pikmin super-heróis Vamos lá Ai, safado, me bateu Vixe, estou bem destreinado, hein, amiguinho Nossa, estou treinando loucamente Cadê o inimigo? Aí, agora sim Toma essa Sua batata malvada Vixe Aí, tentei fazer a pistola aqui e me ferrei Pô, não estou legal, hein Porque eu estou esquecendo de usar as defesas Aí, de novo Aqui eu peguei Space Packer Cadê meus outros amigos? Amigos, amigos da Justiça Ah, agora é em setembro cheio Toma essa Ah, bom, ainda tem medalha de ouro Vamos em frente e atrás vem gente Meu, olha isso, tem um super-herói que tem uma privada na cabeça Vocês estão vendo? Ok, ele é uma privada na cabeça Agora vamos recrutar amiguinhos Ah, meu Deus Ah, meu Deus, meu Deus Também teve uma vez que eu joguei que um dos hominhos que eu recrutei Tinha um controle de Ness na cabeça Será que a gente consegue ver aqui? Custão do lá, do lá, do lá É, não, não consegue ver O que é isso aqui? Não sei Opa, fiz besteira Ah, isso aqui é legal que apertando o Select ou menos Eu consigo alternar entre várias visões Isso aqui eu alternei Agora eu tô vendo o jogo no meu Gamepad E aqui são as duas visões juntas Aquilo ali no cantinho é o que fica aparecendo no Gamepad o tempo todo Legal, né? Aqui eu zoom bem de perto, olha que legal E aí eu quero ir de longe Agora eu tô muito mais ligeiro Ai, grava Que eu ainda tô sem esquiva, sem defesa O jogo não me deixa usar Ou será que... Talvez eu tenha que habilitar Deve ser isso Ah, eu posso pegar essa aqui Ah, sopa De noodles Ok, vai, tô pegando o jeito O som pra vocês É, tá ok, né? Olha, te falar que não sei se dá pra jogar com o Pro Controller Eu não tenho ele aqui comigo A gente tem... Eu tenho na redação Então eu tenho que testar depois Mas em teoria é um tipo de jogo que sim, funcionaria com o Pro Controller Ah, consegui Só aqui os nossos queridos heróis Então aqui que simpático O Wonder Toilet Wonder Cell Phone Quem é você aqui? O Wonder Professor Esse aqui é o Wonder Clockwork Esse cara aqui... Ele é... Olha isso Eu posso mudar aqui em controlo Acho que eu usei algum tipo de item Por isso que ele tá buscando vermelho Minha saída de mim? O que você tá falando? Vixe Maria Deixa eu fazer uma mão maior Opa, não Não tenho tanto assim Pegar as pecinhas Que são úteis Recrutar mais pessoas Para a causa Essa aqui é um super banheiro Vamos mandar todo mundo para dentro do super banheiro Opa, errei Que loucura, hein, amizade Deixa eu ganhar mais uns itens Ó, já tem uma turminha ali São cinquenta bonequinhos já Aqui a gente recrutou mais umas pessoas Ê, todo mundo feliz E vocês amigos que eu posso ser acertados? Ah, não Vocês já são da minha equipe Dá ó, trabalha em equipe. Acho que foi só uma falha temporária do meu mic. Aí agora eu faço aqui essa mão pra girar essa bagaça aqui, ó. Wonder Beer. Ok, né? Já temos 62 heróis. Aí ó, agora a visão mudou pra aqui dentro do controle, mas eu consegui jogar na TV. Vamos lá. Tá vendo que lá fora dá pra ver o número? Eu tenho que girar pra que isso tudo fique igual. Não, previsão. Eu tenho que girar pra que fique igual aquilo ali, ó, que tá na porta. 2, aqui já tá certo. 3, aqui tem que ser o 2. É um uso bem criativo do controle, na minha opinião. Nada assim, nossa, que foda de série, mas interessante. Pronto, abriu. Ó, ganha em platina. Vamos ver, estamos aqui do lado de fora. Gacha! Você vê que é cheio de piadinhas o jogo, né? Porque é uma zoeira aí com aquelas máquinas de pegar bichinho. Bichinho não, pegar aquelas cápsulas, né? Que é muito popular no Japão. Deixa eu fazer uma mão maior. Aê, ó. Ah, tem que girar. Hehehe. Já tá recrutando mais pessoinha. Quem jogou a demo já deve estar reparando que tem algumas pequenas diferenças, né? Nossa, eu apanhei, apanhei. Tomei. Volta, hein, bonequinhos. Volta, hein, bonequinhos. A gente vai fazer a pistola. Confesso que, às vezes, eu fico perdido. Não sei se eu tô batendo ou se tô apanhando, ó. Acho que, por exemplo, agora eu apanhei. Ah, acho que diferente da demo eu ainda não tenho... É, tá certo. Eu ainda não tenho o... O Wander que faz as pistolas. Tô aqui tentando e não tô conseguindo. Seus inimigos, eles ficam fracos quando fica esse círculo em volta. Cacete. Como é que eles voltam para mim? Uma loucura. Boa, agora eu consegui. Tomei. Tomei. Agora sim, boa. Tô atrás, é bem confuso, às vezes, né? Algum item? Algum item não. Nenhum item ficou para trás. Falou aí, Felipe Phil, valeu pela participação, rapá. Esse cara eu consigo recrutar também. Temos a minha e o exército. Olha, não sei se dá para vocês ouvirem, mas o controle treme freneticamente durante esse jogo. Ah, vamos ver aqui. Olha, tem esses QTEs às vezes. Eu estava completamente desligado. Mas deu, deu. Beleza, estamos vivos. Eu vou quebrar isso ou não? Não dá. Mas olha, tem outro banheiro aqui, viu? Que maravilha. Cara, cadê meu bonequinho alto aqui? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu estou achando muito estranho. Eu não tremei as minhas habilidades. Olha, Skills. Cadê? Ah, cacete. Porque eu cumpri as habilidades. Não sei se de repente eu devia tê-las equipadas, né? Eu não sei o que é isso que eu fiz. Mas beleza. Ai, droga. Esse bicho, esse inimigo, ele dá esses títulos muito fortes. E ele tem uma super proteção. Mas deixa eu conseguir fazer um Blitzkrieg aqui. É, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Boa, agora que... Quebrei, escusa. Quebrei, quebrei. Tudo bem que eu apanhei loucamente aqui, né? Pra fazer isso. Mas... Ah agora foi, é, acho que eu vacilei diante da fase começar eu ficar correndo que nem um louco, que aí eu não peguei o item, quer dizer, não equipei as skills de defesa e esquiva. Ô saco, vamos correr. Você vê que é bem frenético né, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes fica meio perdidão, só que acho que já tô pelo menos pegando mais um jeito aqui. Ah ó, aqui, tem aqui, falta uma mão, pra poder puxar todas as bagaça, os containers. Puxa um, puxa dois, puxa três. Achei que tinha algo escondido aqui atrás, só que não. Ai. Uma moedinha da Platinum. Aqui, vamos cortar essa bagaça pra pegar mais um item. Ah, recrutar mais hominhos e mulherzinhas. Puta, já tamo em oitenta e um heróis. Pô, acho que é um jogo que pode causar algumas quebras de joystick, sim, Donnie Vindon, porque ele é meio, ele é difícil, é impiedoso. Como os jogos da Platinum tem a mania de ser. Aliás, ainda falando da Platinum, outro que promete muito no Wii U é o Bayonetta 2, né. Ai, cacete. Achei sobre esse robôzão aqui, mas... Ae, boa. Boa, até que fui bem. Mais um daqueles robôzões, puxa. Tô apanhando loucamente. Um negócio legal é que eu consigo criar formas pra meio que atacar automaticamente com o computador. Fih, ó. Deixa eu matar esses aqui. Boa, até que foi rápido essa vez. Falta alguém? Não. Quebrou o capo, dá uns pontinhos. Ah, aqui na demo, se não me engano. Ah, tá. Ok. Acho que eu tinha que fazer uma linha lá. Falou, Denis Blum. Valeu, cara. Vamos lá. Bom, aqui mesmo a gente já tá quase no final da missão. Eu vou só terminar essa missão. E aí a gente encerra por aqui, amiguinhos. Até que tá sendo um streaming bem proveitoso, hein. E aqui ó, tem que usar o escudo pra defender das... das explosões. Pô, que difícil. Uou. Acabou? Não. Hum, até que deu. Me daria de ouro. A gente faz a linha aqui pra subir, fazer uma escadinha, uma escada humana. E aí... E aí... Agora a gente consegue descer numa boa, ó. Meus, na demo também aparece aqui Helper, mas eu não sei quem está aqui pra eu recrutar. Será que tem alguém escondido aqui? Não, né? Vamos sequestrar esse tipo de amiguinhos. Hum... E é uma habilidade nova. Que bom. Ah, que bom. Voltou a vida. Quem que eu recrutei agora? Wonder Kung Fu. Haha. Ah, esse aqui já é o chefão da fábrica. Eu tô ligado. E aí... Cara, então, Lucas Locke. Nem sei me cuidar pra saber quando tá faltando alguém. E aí... Olha, você vê aí. Eles ficam espalhados aí com umas estrelinhas sobre a cabeça. Depois de um tempo eles voltam todos. Ó, matei. Nossa, fiz uma blitz ali em cima do bicho, né? Vou pegar esses itens antes que a fase é cabo. E aí... Olha, um item aqui. Peguei. Pô, acho que no final das contas não acabou a fase. Na demo, pelo menos ela termina aqui. Ah, tem mais pessoas pra eu salvar aqui. Mas como que eu chego nela? Nossa, que zoeira, hein? Olha, confesso que com tanta gente agora na minha equipe, às vezes eu fico meio perdidão. O que a gente tá funcionando aqui? Nossa, que zoeira. Olha, um punho de ferro, ó. Legal, legal Mas ficou curioso pra você ver como sobra essas pessoas Ai, caí, morri, não Nossa, estou debaixo d'água Como que eu volto? Será que é por aqui? Olha, mais peçanhas aqui Que legal Acho que é pelo cano mesmo, vamos lá Ah, Y Mas fiquei curioso agora, como que eu chego naquelas pessoas, hein amiguinhos, olha, isso que eu posso te dizer Tcharam Que f*** eu que deixei eles pra trás Olha, eu completei 100 Nossa, um milhão de inimigos na tela Ah, duas voltas, é isso Boa, não sabia Nossa, levei um tiro ali, gostoso Gostoso Mas ok, já estou dando, ai Putz, faz muita falta as habilidades de defesa e de esquiva Ai, tomei Não, pelo menos consigo fazer uma mão gigante Nossa Que me ignorante aqui, ó Não consigo recrutar aquele ali Que que eu fiz? Ah, daí é morado por aqui, ó Gente, que horror Gente, que horror Deixa eu pegar isso aqui Não, né Não Mas acho Gente, que horror Ué, imagina que eu ia pegar, ah, isso aqui, deixa eu ver, não, não é isso, tô perdido, não sei se deu pau, mas veja onde eu pego esse cover, não é isso aqui, eu tenho que cortar, e aí, o que aconteceu, será que... ah, um círculo em volta, Pô, valeu Banjo, você tá manjando mais do jogo do que eu já Realmente, é que nem aquela hora que eu levantei o caminhão, né É isso aí, valeu, cara Ah, que legal Ah, boa, é aqui que eu dou a volta e salvo os outros na minha Ou não Ixi Maria Tinha alguma maneira de apagar o fogo? Confesso que isso não lembro Tinha que derrubar alguma coisa, né Se eu mando as bonequinhas ali, eles se queimam Ah, deixa quieto, vamos em frente Até porque eu tô com o máximo, né, de herói Oh, que fofo o casal Tadinho Ah, acho que agora deve ser o chefão da fase, vamos ver Na carta Nossa, ah, que legal, posso pegar o carro E jogar Ah, da hora Não tinha pensado nisso, não é Vou dar uma mão gigante aqui Nossa, o bicho explodiu Da hora Super orgulhoso, né Nossa, completamos, amiguinha Parabéns Só vitórias É, era um troféuzinho de bronze pela fase Mas beleza então, galera Chegamos então aí ao final da transmissão Foi bastante Deu pra ver bastante jogo, né Vimos bastante aí do Sonic Lost World Tivemos aí uma colher de chá do Wonderful 101 Que é um jogo bem bacana também Uma puta missão gigante, né Que a gente jogou Acho que todas as missões são bem grandes E bom, valeu aí pra companhia Se tiverem sugestões de outros jogos Que vocês querem ver É só dar um toque aqui pelo Twitch No Twitter, no Facebook E, bom, a gente se vê Tchau, tchau Tchau